Você está no canal Simpsons Gamer Simpsons Gamer Você está no canal Simpsons Gamer Esse canal é bom demais Olha só estamos chegando no ginásio aqui galera Vamos detonar velho Vamos detonar o Snorlax Vamos lá Olha quem está aqui no ginásio Ai que eu precisava 4, 4 pokémon Já vamos meter o pau aqui já Level 4 vai demorar isso aqui Vamos lá Olha só o lago fica logo ali galera Vamos descer o pau aqui no Snorlax Eu vou do jeito que vier aqui Não vou nem escolher pokémon Esse daqui está no papo Esse ginásio aqui é nosso Vou arregaçar Então vamos nesse ginásio aqui Ontem eles pegaram De volta Nosso ginásio Vamos lá vamos lá vamos lá Esses Snorlax aqui está durão hein Já está batendo? Está estou arregaçando ele aqui mas Está durão esses Snorlax aqui cara Está durão ele Vai vai morre morre trem Morre morre Isso matamos o Snorlax Sai fora Vai entrar Agora esse pokémon de planta é foda cara Tem que colocar o de fogo É o Dragonite É o Dragonite Está arregaçando aqui meu Dragonite Ai 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 quase matamos ele Ai ai detonamos também Morremos mas matamos também Vamos entrar Vamos meter a bocada aqui no No Vaporium Entrei Vamos meter a bocada no Vaporium Vamos dar um Dragon Pulse Ih rapaz é muito fraquinho É muito ruim esse Olha só galera Muito da hora cara Vamos arregaçar ai na bocada Olha só Nossa eu sou o Luz Vai 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 Que isso mas você não está me ajudando? Eu estou Ah mas eu já matei esses Snorlax ai Ah caramba velho é isso Vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá vamos pegar isso Vamos botar um pokémon aqui Olha os Luz Deu o Hydrofogário dos dois É só na bocada que ele vai galera Olha só Só vai na bocada só E rapaz O Snorlax dele Vai destruir meu gário dos dois Vamos lá Vamos arregaçar ele Vamos detonar Esse ginásio aqui O Paraty tem bastante Pokémon Galera, só que eu sinto de não ter tempo Para ficar pegando Pokémon Para mostrar para vocês Mas olha só Vamos pegar esse ginásio aqui Olha só na bocada meu ó, bocada, 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 e rapaz o Snorux dele me destruiu, vamos agora com o, ó, isso ó, ae ó, é nóis, vamos pegar, ae ó, pokémon de planta já, já vamos detonar aqui o pokémon, isso, vamos lá, vamos mostrar pra ele como é que faz, vai caramba, vai aí Dragonite, regaça ele velho, isso, você é mais forte velho, você é mais forte, dá um, dá um outro aí, isso, vai lá rapaz, dá um Dragon Pulse, isso, pulsando na cabeça dele, vamos lá, vamos lá, vamos pegar o Vapório, cara, vamos detonar o Vapório, vamos evaporar o Vapório, vamos evaporar o Vapório, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ai se eu te pego cara, não deu efeito, por que que não deu efeito, meu, ai vai, vai, ah, vamos acabar morrendo com esse Vapório, ai velho, não consigo, não vamos morrer pro Vapório, hein, não vamos morrer pro Vapório, hein, vai, 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 ah, que isso, o Vapório não detonou, vai, mete a bocada nele, vamos na bocada, vamos na bocada, vamos na bocada, vai, vamos lá, vamos lá, a bocada, vai, vamos, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, esse super aqui é muito ruim, ó, vai, isso, detonando, ih, cara, ainda tem o Snorlax aí, bocada no Snorlax, bocada na barriga, bocada na cabeça, é que se bocada, é que se bocada no Snorlax, vamos lá, vai, 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 destrói ele, destrói o Snorlax, vai, 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 vai rapaz, boca ele, vai, boca, esse galho do Zoom, ele é muito ruim, o, 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 o especial dele, então não vou dar, cara, porque ele só tem que é twist, olha lá, ele vai me matar, cara, o Snorlax dele é muito forte, velho, dois mil e oitenta e dois, levam, dois mil e dois mil e oito, aí levam, dois mil e oito mil e três mil e oito mil e Tem mais uma rodada ainda. Agora eu vou. Eu vou assim mesmo, cara. Vou com os pokémons que tiver aqui agora, hein. Vamos lá. Só ficou dois. Vamos lá, mais uma rodada. Vamos embora. Vamos pegar o ginásio. Vamos pegar o ginásio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou ver se eu entro. Eu entro. Detona, velho. Detona. Aí, tá aí, tá evapório. Vamos desligar o evapório, galera. Mas você pega um pokémon de água ou vou bater no de fogo? Não tem problema. Pega de fogo ou vou bater no de água? Não tem problema. Não quer perder tempo. Porque isso aqui eu pego rápido. Isso aqui é modo pra nós. Aí, ó. Entra, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O jeito que vem o tio vai. O tio vem, vai. E olha que o evapório é muito mais forte do que o meu. Eu falei, mano. Pois é. Mas agora eu tô com o slobo agora. Pode ser bate. Vamos lá, dá um super aqui. Meu bugô, né. Aí, ó. Meu slobo aqui é indecente, velho. Ele é forte pra medel. Olha o super nele. Vamos lá, vamos lá. Xablau. Aí, vamos ver. Aí, esse brilho. Nossa, a gente tem o brilhão. Pô. Meu pento de tonaque. Aí, ó. Agora regaça ela. Aí, isso. Pronto. É nóis. Ih, rapadinho. Esqueci aqui. Snorax. Snorax. Vamos ver. Eu vou pegar esse slobo. Vai, detona ele, velho. Super nele, meu. De novo. Vai, 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 vai. Caramba, velho. O slobo está soltando os... Ah, caramba. O super falhou, cara. Vamos pro meu vapore, velho. O super dele é ruim. O vapore. Não, o vapore meu é ruim. O vapore meu não vai no super. Só vai na porrada minha. Com esses nolax. O dele aqui está rápido, velho. Está difícil. Você está nesse banco. Vou com os dois dedos aqui, galera. Descendo o dedão aqui no celular aqui, meu amigo. Olha aí. Olha isso, ó. Aí, não, 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 vai, vai. Destrói, destrói, destrói. Vamos destruir com o vapore, cara. Vamos destruir com o vapore. Ah, meu vapore vai morrer, cara. Meu vapore vai morrer. Aí. Tem mais uma rodada, galera. Vamos do jeito que vier. Vamos lá. Vamos do jeito que vier. Vamos lá. Vamos embora. O slobo é fácil. Vamos destruir. Vamos destruir o slobo. Aí, vamos lá com o poliwarte agora. Para cima do... Aí, agora eu acho que dá para eu te ajudar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O poliwarte é bom na porrada. O negócio dele é porradona. Vou dar um super ali para ver. Entre aí. Estou aqui na batada. É só. Vai na porrada, 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 porrada. Vai na batada. Vai batendo, vai porrada, porrada. Nossa, o Snorax já é uma porrada. Esse Snorax é imbecente demais. Olha lá, ele reventou, cara. Olha lá, estou te vendo lá atrás, olha. Estou vendo o seu pokémon lá. Então, bate nele, Golbate. Ih, rapaz. Nossa, o Golbate regaçando. Já detonou. Agora eu vou com o meu aerodáter. Olha o Golbate regaçando. Vamos ver o super do aerodáter. Se é bom. Vamos bater regaçando. É, Golbate. Pronto, já era. Chupa, neném. Deixa o seu like aí. Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal